Olá amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre o formato da Terra Vocês já conhecem os mainstreams, que é a Terra Globo e a Terra Plana Nesse vídeo eu gostaria de não discutir com nenhum de vocês sobre isso Não quero debater, tire a própria conclusão de vocês sobre esses mainstreams Tire suas conclusões, entenda você Não estou aqui para debater o seu conhecimento Só para que você receba informações diferentes E pense por si mesmo, tire suas próprias conclusões, tá bom? Nós vamos falar sobre as minhas pesquisas do que eu considero ser a água plana O que seria a água plana? Ela é baseada em três fatos O primeiro é o que eu chamo de concha Isso daqui que cerca o nosso planeta É chamado de Van Allen, você pode pesquisar esse termo científico É uma camada energética A primeira camada é formada por prótons Milhares e milhares e milhares de prótons De energia E acima nós temos de elétron-volts Ou seja, centenas e centenas e centenas de milhares de elétron-volts São duas camadas formando Como se fosse uma concha ao redor do nosso planeta Nós temos o segundo fator Que seria a aceleração através do tempo e espaço Então esse objeto não estaria fixo em lugar nenhum Mas estaria acelerando através do tempo e do espaço E daí você tiraria a força gravitacional Essa força é facilmente reproduzida através do G-Simulator É basicamente uma dessas coisas que os pilotos utilizam para treinar Basicamente é uma cabine presa a um eixo Rotacionando, 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 acelerando Nisso você cria gravidade ali para o piloto Você pode simular 1G, 2G, 10G para o piloto e tudo mais Então é facilmente reproduzível Esse objeto está acelerando através do tempo e espaço E daí que nós temos o terceiro fenômeno que é a densidade A densidade está ligada à aceleração dos objetos Então deixa eu te explicar O terceiro é a água plana A água tem uma densidade mediana Ela está exatamente na média das densidades Ela é utilizada inclusive para saber a densidade de outros objetos De outras substâncias Então abaixo da água nós vemos essa parte aqui Abaixo da água nós temos tudo que for mais denso que a água Seja minério, seja uma pedra ali Seja lá o que for Areia desce para baixo da água É mais denso Acima da água nós temos tudo que é menos denso que a água Ou seja, o ar, gases e tudo mais Ou seja, nós nos encontramos exatamente aqui no meio Temos a concha ao redor Nós temos esse objeto acelerando através do espaço Gerando densidade através disso E nos encontramos exatamente no meio Isso daqui é a água plana É a minha teoria pessoal Tire você a sua Tenha você a sua Eu queria notar que Eu não estou aqui para debater com ninguém sobre isso São só minhas pesquisas São meus três pontos do porquê eu acredito que o formato da Terra Seja exatamente assim Isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau